Crime foi revelar, paz quando eu avistei Gotas sobre o meu chão, grãos que me eram reis Ouvir as curas, feitas pro mal de quem? Canta o perfeito e o são, a chuva, o rumo e o pão Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar Quem pode orientar, morre o teu sol de um lugar E tem toda a luz, e tem sem a cruz Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Sem mapa e horizonte Nas gotas tive o mar, por onde viajei Ondas de ocasião, filhas que a lua fez Dos grãos tive ilusão, dias de um novo mês Girei ponteiros no ar, vendo o nascer e o apagar Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar Quem pode orientar, morre o teu sol de um lugar E tem toda a luz, e tem sem a cruz Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Sem mapa e horizonte Caia que caia do céu, quem tem o dom de guiar Quem pode orientar, morre o teu sol de um lugar E tem toda a luz, e tem sem a cruz Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Sem mapa e horizonte Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Sem mapa e horizonte Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Sem mapa e horizonte Nem traço sobre a mão, sem sangue, sem fração Nem traço sobre a mão, sem fração Nem traço sobre a mão, sem fração Nem traço sobre a mão, sem fração